Isso é bizarro. Pra quem acha que rede social já é tecnologia demais, nessa semana, diversos vídeos de pessoas usando o novo óculos da Apple Vision Pro se espalharam pela internet. Pessoas em cenas estilo Black Mirror, aquela série do Netflix, com esse óculos de realidade aumentada, ou seja, que mistura a realidade física com uma digital. Em um vídeo, um rapaz gravou ele dirigindo um Tesla que estava no modo autopilot, que dirige quase sozinho, e usando o óculos da Apple, até que ele foi parado pela polícia. Muitos usuários mostram como é possível criar várias telas gigantes e meio que se inserir no digital, enquanto você continua vendo a sua realidade física. Acredito que estamos prestes a ver uma hiper-virtualização de tudo, aonde cada vez mais as pessoas irão se inserir nos seus próprios mundos digitais. Esse óculos aí tá custando a bagatela de 3.500 dólares nos Estados Unidos. E no Brasil, provavelmente, vai ser muito mais de 20 mil reais. Tu teria um desses? Qual a tua opinião sobre isso? Comenta aqui. Curte, segue o Jonathan Ribas e agora compartilha esse conteúdo com mais uma pessoa.